Uma mulher sofreu um acidente na Avenida Manaim, na subida do morro do bairro Silvio Pereira 2, em Coronel Fabriciano. Olha lá! Gente do céu! Gente do céu! A vítima contou aos militares que ao subir o morro, perdeu o freio do carro, né? O veículo desceu por uma ribanceira e foi parar em uma vala. É, Gisele, se ela ficou viva pra contar o caso, já temos um milagre, né? Pois é, Nico. Eu não consigo nem imaginar o aperto que essa condutora, era uma mulher que estava dirigindo esse carro, passou, viu? Ela contou aos militares do Corpo de Bombeiros que subia ali essa rua e o morro é muito íngreme e resolveu parar. Mas quando ela parou o veículo, perdeu o freio e o veículo desceu e foi parar nessa ribanceira aí. A gente vê que foi bastante grave o acidente, né? Ela caiu nesse local, mas felizmente ela não sofreu nenhum ferimento. Ela foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros somente com dores no pescoço e foi levada a uma unidade de pronto atendimento apenas pra tirar ali qualquer dúvida e também pra ser melhor orientada, né? Mas até o momento foi só um susto e daquele susto muito grande, porque eu conheço essa rua e é morro acima e morro abaixo. Eu imagino assim. Aliás, eu não consigo imaginar o aperto que ela passou quando ela viu que o carro não tinha freio pra poder parar. E olha só onde que ela foi parar. A gente vê as imagens aí, né? É realmente assustadora, Nico. Impressionante. Por isso que eu usei a palavra milagre, né, Gisele? É, eu usei a palavra milagre porque ela caiu ali de fato, foi na mão de Deus, porque a gente já mostrou acidentes talvez até mais simples em termos de impacto em que a pessoa perdeu a própria vida, né? É. Obrigado, Gisele Ferreira, por sua informação.